Rolou uma reuniãozinha, se liga nisso, ó, eu tenho que mostrar quem que tá falando aqui nesse evento, é um evento do FMI, olha aqui em cima da minha cabeça aqui ó, ó o mouse aqui ó, é um evento do FMI, tá, evento do FMI, este senhor que está aí é diretor do FMI, é diretor do FMI, o nome dele é Bo Li, tá, diretor do FMI, quem tava presente nesse evento? Vou mostrar pra vocês aqui ó, tinha a sua majestade, a rainha da Holanda, eu não sabia, ó, a ignorância da minha parte, eu não sabia que a Holanda tinha uma rainha, então tá aqui ó, sua majestade, a rainha máxima de Netherlands, secretária-geral das Nações Unidas, pra finanças inclusivas, desenvolvimento de finanças inclusivas, beleza, diretor do FMI, Cristalina Georgieva, Bo Li e outras pessoas, tá, e eu quero trazer pra vocês, isso aqui é um complemento, é um complemento do que eu tava, falando ontem, lá no Spaces da Cointelegraph, é o que o, a visão de governo sobre a CBDC, nas palavras de um diretor do FMI, não sou eu falando, diretor do FMI, deixa eu ver só se tá as tradução, tá tudo certo, aqui não veio, deixa eu já ligar as traduções, pra vocês verem o tamanho do absurdo de onde a gente tá se metendo com a CBDC, vamos ver a fala desse cara, vai, mas tem que falar, né, vai ser bom. Putz, eu coloquei em inglês, né, mano, eu vi a culpa, culpa, desculpa, culpa, deixa eu passar pra português a parada aqui, putz, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, vamos lá, vamos lá, deixa eu voltar um segundinho aqui, ele vai falar sobre os três aspectos que ele acredita que a CBDC é boa, tá, então vamos lá, senhor, boa. Oh, caceta alada. Ih, mano, em português, que bagulho, ó. O hurdle for using money substantially for several groups, one group is those people without bank account, and another group will be those people without smartphone, because CBDC does not even require smartphone. Olha lá, então, beleza, o cara tá falando, eu vou traduzir o que ele tá falando. O primeiro problema, o auto-translate não tá aparecendo, cara, eu tô aqui, tá na tela aqui, ó, eu meti o auto-translate aqui pra português, ó, inglês, pra português, auto-generated, e ele não tá mostrando, não sei por que, raios. Não, não tá gerando, eu vou deixar ela em inglês mesmo, então, tá, vou deixar em inglês, não tá gerando, não tá gerando, vou deixar só em inglês, e em inglês, auto-gerada tá beleza, em outro idioma não tá indo, o vídeo também tá acontecendo, tá lento. Então, vamos em inglês mesmo. Mentira! Primeira mentira, se a CBDC vai ser entregue para o banco, e o banco vai criar um token daquela CBDC pra entregar pras pessoas, a CBDC não vai chegar, pelo menos no Brasil, não vai chegar na mão das pessoas, né? Não é inclusão financeira, então, primeira mentira, não é inclusão financeira. Ponto final, tá, pode falar o que o senhor quiser, senhor Boli, a gente já sabe que não vai ser, a gente lê os papers, a gente vai acompanhando. Se entregar a CBDC pro banco, pro banco entregar pra população, não vai ajudar os desbancarizados, ponto. E o segundo grupo são as pessoas sem smartphone, porque a CBDC pode ser usada sem smartphone. Vamos falar com a CBDC do Brasil de novo, onde eu falei ontem, não tem o projeto pra uso offline da CBDC, no Brasil. Ah, vamos lançar a CBDC no Brasil, ah, legal, legal, legal. Tem projeto pra uso offline? Até o momento, nada. E o terceiro grupo são as pessoas sem internet, sem celular, sem internet, né? Que não está se falando da CBDC offline no Brasil, não está se falando. Então, na Nigéria, Afonso Neto, até tem países discutindo isso. A gente viu o projeto da CBDC no Canadá, a gente viu o projeto da CBDC sendo discutido na Europa, na Nigéria já está em teste o uso da CBDC offline, com cartões, utilizando NFC, tá? Então, isso já está rodando, mas no Brasil não se fala. E nada se fala sobre privacidade também, né? Porque privacidade com CBDC, tipo, o que se dane, né? Porque a CBDC pode ser armazenada em um cartão de valor. Oh, ela pode ser armazenada em um cartão, né? Alguém já viu o Bolt Card? Mas eu vou mostrar depois, né? Depois a gente mostra lá na conta. Agradeçam, viu, Sr. Bo? Agradeça a existência do Bitcoin. Porque graças a ele, essas tecnologias estão chegando para vocês. Aí vocês ignoram, né? O Bitcoin. O Bitcoin pode ajudar pessoas, né? O segundo aspecto que a CBDC pode ajudar a inclusão financeira é por causa do seu status legal. Olha só, a CBDC pode ajudar a inclusão financeira porque ela tem status de moeda de curso legal. Ou seja, a moeda do país já é uma moeda de curso legal. Oxi! A moeda do país já é uma moeda de curso legal. E mesmo sendo qualquer moeda do país sendo uma moeda de curso legal, não promove a inclusão financeira. Por que a CBDC, que é uma versão digital de uma moeda ruim, vai promover a inclusão financeira se a moeda do país não promove? Eu tô maluco? Não é possível, mano. Não é possível. Porque a CBDC é uma obrigação do Banco Central. Porque a CBDC é uma obrigação do Banco Central. Como se a moeda do país não fosse. Porra, cara, você tá de piada, né, Sr. Bo? Desculpa, Sr. Bo. Mas o senhor tá de palhação, né, Sr. Bo? O senhor é o Sr. Bo... Andou falando com a Quinha? Andou falando com o Sr. Fábio... Fábio Oliva? Porra, mano. Você tá de brincadeira, velho. Pô, na boa aí. Na boa, Sr. Bo. Tudo isso que você tá falando aqui, pra gente, é mais assustador do que... Porque não faz sentido. Não faz sentido. Não é isso que promove a inclusão financeira das pessoas, Sr. Bo. And the obligation of Central Bank is a legal tender in every country. So it is widely accepted. Ah, ela vai ser... Vai ser. É óbvio que vai assim como a moeda do país já é. E que muda? Ela só é digital, né? Oxe. That creates potential value for everyone to use it. Ah, vai criar valor potencial pra todo mundo usar, sem dúvida. Porque é do governo, né? Como se o dinheiro que o governo já emite e imprime indiscriminadamente, já não fosse dinheiro do governo, e o dinheiro que é... Todo mundo é obrigado a aceitar no país. Mano, não faz sentido, cara. And finally, the third way we think CBDC can improve financial inclusion... Essa parte, ela é muito boa. A terceira... Agora, a terceira parte. Como que a CBDC vai permitir a inclusão financeira? Through what we call programmability. É através da programabilidade do dinheiro. Presta atenção. Presta atenção. Presta muita atenção nisso que vai ser falado agora. Então, a terceira maneira como a CBDC promove a inclusão financeira é através de uma coisa que eles chamam de programabilidade. Aquela história que a gente tava falando do dinheiro programável. Se o governo já faz absurdos com o dinheiro normal, imagina com dinheiro programável. Que ideia ruim, né? Presta atenção. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players. Ó, a CBDC pode permitir que agências do governo e alguns... E players do setor financeiro, não fala todo mundo. Agências do governo e players do setor financeiro... Do setor privado. Desculpa. Players do setor privado. Entenda como bancos. Grandes bancos. To program. To create smart contracts. É, vai permitir que agências do governo e players do setor privado, bancos, a programem, criem smart contracts. To allow targeted policy functions. Pra permitir políticas direcionadas. Funções de policies, de políticas, de regras direcionadas. Então, eu vou repetir. Agências do governo. Então, um fator que ele acha que vai promover a inclusão financeira é que agências do governo e instituições privadas, bancos, vão poder programar funções e criar regras direcionadas. Por exemplo, Pagamento pelo bem-estar. Pagamento, pagamento da saúde. Por exemplo, consumption coupon. Por exemplo, cupons de consumo. Ele pode programar cupons de consumo automatizados pra pagamentos, por exemplo, de seguros e coisas assim. Imagina, as seguradoras não adorariam que, de repente, fosse debitado de maneira automática o seguro-saúde da sua conta? Deixar as outras dívidas pra lá. Paga nós primeiro, né? O cara que já mal tem dinheiro e fica escolhendo qual boleto pagar no fim do mês, o governo vai ajudar esse cara a escolher o que vai ser pago primeiro, né? Mas melhora. Mas melhora. Presta atenção. Por exemplo, Food Stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use. Mano, Presta, eu vou voltar. Ele fala aqui de Food Stamp. Por exemplo, um selo de comida. Com a CBDC programável, você pode definir exatamente o que determinadas pessoas podem fazer e o que essas determinadas pessoas podem comprar. Ele tá falando com todas as letras. Com todas as letras. Vou pôr de novo. Vocês verem. Assim que o YouTube resolver falar, né? YouTube, não vem de sacanagem não, YouTube. O Sr. Bo tá falando. Já liberei a parada aqui, mano. Vai lá, Sr. Bo. Mano, olha só, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Volta aí, Sr. Bo. Não foge não, maluco. Não foge não, Sr. Bo. Ah, olha o YouTube sacaneando a gente. Vou voltar mais cinco segundos aqui. Porra, mano. Vai me derrubar sim, cara. Na melhor parte. Deixa eu ver se eu mudo a resolução aqui. Deixa eu forçar um 480 aqui. Eu só quero escutar o que ele tá falando. De repente é a resolução aqui, tá? Mano, o bagulho, sem brincadeira. Tá de sacanagem. 19,48. Vou guardar um minuto aqui que eu vou dar um refresh nessa página, cara. Eu vou terminar essa parada e o YouTube não vai taxar a gente. Tá de sacanagem, YouTube. Tá de sacanagem. 480. Eita. Volta, volta, volta. Cê tá de brincadeira, YouTube. Cê tá de brincadeira, YouTube. Cê tá zoando nós, cara. Não é possível. Já não quis colocar as legendas e agora não quer mais carregar o vídeo, mano. Na parte mais importante do vídeo. Nossa, mano. Não, a internet não caiu ainda, né? A internet não caiu ainda. Aí os caras vêm e derrubam a internet e tudo. Só porque eu tô mostrando o que o cara do FMI mostrou, né? A coisa é tão sinistra que o YouTube tirou do ar, cara. CBDC has a potential to... Oxi. Nossa, cara. Eu vou baixar mais a qualidade aqui, cara. Tem que... Que seja na 360. Experimentando interrupções. To break barriers Bom, vamos voltar aqui a fala do Sr. Bo. Tá que agora vai, cara. Tá falando das pessoas, né? Os grupos de pessoas que ele vai ajudar, né? Pessoas sem contas em banco, pessoas sem... Tem smartphone. E a terceira são grupos sem internet. O que a gente acabou de falar agora há pouco. Porque a CBDC pode ser armazenada e tal. Então... Tá aí. Aí o segundo aspecto da CBDC, né? Por causa do... Porque a moeda de curso legal. A gente falou, cara. A moeda do país já é uma moeda de curso legal e não promove a inclusão financeira. Por que que a CBDC vai fazer? Ainda mais a CBDC que tem que trazer para o banco. Agora, terceiro item. Então, voltando. A CBDC vai promover a inclusão financeira através da programabilidade. Voltando. Eu tenho que ser repetitivo aqui porque essa parte é muito importante, né? A CBDC pode permitir agências do governo e players do setor privado. Bancos. Bancos privados. Entenda como bancos privados. Nada mais que isso, tá? Para programá-la. Então, os bancos e os governos vão poder programar a CBDC. Criar contratos inteligentes. Para permitir funções de regras direcionadas. Direcionada, né? Por exemplo. Por exemplo. Pagamento de welfare. Por exemplo. Consumption coupon. De bem-estar. Por exemplo. Cupons de consumo. Por exemplo. Food stamp. Por exemplo. Carimbo, né? Na comida aí, né? O que a pessoa vai comprar de comida. Food stamp é o que a pessoa comprou de comida, tá, galera? É acompanhamento de qual comida está sendo comprada. Por ser programável. Aquele dinheiro pode ser precisamente direcionado para o tipo de pessoa que pode tê-lo e que tipo de uso esse dinheiro pode ser utilizado. Por exemplo. Para a compra de comida. Tá aí, cara. Tá aí. Escolhendo as pessoas e o uso do dinheiro. Então essa programabilidade potencial pode ajudar as agências do governo para precisamente direcionar a ajuda para as pessoas que precisam de ajuda. E desse jeito podem melhorar a inclusão financeira. Falou, falou. Of course. Falou, tá? Eu quero terminar com um caveato. Porque o CPTC não é uma panacea. O CPTC não pode resolver todos os desafios na inclusão financeira. É muito importante a gente guardar, clipar, separar, armazenar, sei lá, para a memória posterior, a fala deste senhor Bo sobre o que o FMI entende como as funcionalidades da CBDC e por que ela é boa. Por que ela é boa, tá? Com todas as aspas possíveis e imagináveis. E é por conta desse tipo de coisa que eu sou categoricamente contra a CBDC, cara. Pega um país um pouquinho mais maluco. Vamos considerar. O Brasil não é um país autoritário. Se a gente olhar no geral, o Brasil não é um país autoritário. O Brasil até deixa muita coisa acontecer. Para tudo que é lado. Ainda não é um país autoritário. Não é um país autoritário. Não era em 91, 92 e olha o que aconteceu. Era menos ainda. Porque vamos combinar que anos 90 podia era tudo, né? Nos anos 90 podia muito mais. E aconteceu o que aconteceu com a poupança. Imagina se porventura um governante nosso, um tiquito, um tiquito mais autoritário resolve fazer aquele... Porque da forma como a CBDC brasileira já está desenhada, você poder transferir o dinheiro da carteira dos outros. Queimar, bloquear. Isso já era até esperado. Emitir na carteira de quem eles bem entenderem. Meu amigo, é a receita para o desastre. Vocês lembram daquele paper que foi enviado para o BIS, que a gente discutiu tanto aqui na live, onde os caras colocaram, o Banco Central colocou, que a CBDC brasileira ia ter um controle contra a corrida aos bancos. Meu amigo, se os caras já entendem que eles podem fazer alguma coisa na economia que vai promover uma corrida aos bancos e eles querem já bloquear isso na mão das pessoas, nas carteiras das pessoas, muito provavelmente o projeto de desenvolvimento econômico do Brasil para a próxima década é questionável. Vou falar que está falido. É questionável. Porque, caramba, né? Na gestão anterior aí, a política... Os caras já entendendo a política econômica do Brasil, o que eles têm a capacidade de fazer. E mandam para o BIS um documento dizendo que a CBDC vai ter controles para evitar corrida aos bancos. Os caras já estão planejando congelar o dinheiro da galera. Está no paper do BIS que eles mandaram para o BIS. Cara, qual a chance disso dar bom para a população? Qual a chance disso realmente ajudar a população? Por isso que eu volto na tecla. É mais uma maneira que o governo achou de controlar a população para fazer o que eles bem entenderem. Vão direcionar a população a comprar determinada coisa, vão direcionar o recurso e falar você só pode gastar nisso ou só pode gastar naquilo. Está nas palavras do Sr. Bo, cara. Não sou eu falando, não estou tirando a minha cabeça. Esse maluco é diretor do FMI. Qual a chance da CBDC ser uma coisa boa para a população com uma fala dessa? Não precisa nem tentar entender as entrelinhas. Não precisa. E aí, é de maior pessimista, mano. Porque, porra, não tem coisa boa na CBDC? Não tem, não tem. Sinto muito. Porra, cara. Com a fala desse maluco aí, guarda esse link. Eu tenho certeza que vocês vão voltar a recorrer a esse link no futuro, tá? Todos nós, todos nós. A gente vai voltar a recorrer a esse link no futuro. Porque é isso aí, cara. É isso que a gente pode esperar da CBDC. Nesse recorte. Então, como? Torbou, na boa, não cola. O que o senhor está falando aí, não cola. E aí, eu volto. Uma das poucas maneiras que a gente vai ter de se proteger desse tipo de atitude que os governos estão preparando para a gente é ter uma reservinha de Bitcoin. Não por causa do preço, porque você vai ficar rico. Não é por causa disso. É porque você vai conseguir garantir a sua liberdade. Talvez, Bitcoin prosperando, dando tudo certo. Os bitcoinheiros permitindo que o Bitcoin chegue nas mãos das pessoas que mais precisam do Bitcoin, né? O Bitcoin atingindo as massas, talvez seja uma maneira das massas se protegerem contra esse tipo de coisa. Se não for permitido. Se acharem que o Bitcoin tem que ficar só em panela, aí fica difícil, né? Mas se permitirem que o Bitcoin chegue nas mãos das pessoas, aí o Bitcoin...